Espalhando, nós vamos fazer hoje, como eu não preparei eles aqui, são quatro e meia da tarde já, quase Vou fazer só mais a parte aeróbica Vou fazer só pra dar uma relaxadinha Isso, fica ali pra mim, tá? Não, deixa, não deixa cair não, tá? Quer dizer, ultimamente eu tô meia boca Não, só uma mexidinha, ela tá dizendo que deu uma machucadinha na perna Mas vai fazer mesmo assim pra poder soltar, é, devagarinho a gente vai Olha, não sei o que nós vamos fazer, eu só sei que nós vamos se mexer O negócio é esse Tudo bom, dona Aurora? Muito bem, muito maravilhoso Muito bem, vamos embora Isso, fica ali, fica ali junto com ela pra você ficar fazendo apoio ali Estica o bracinho lá em cima Respira bem fundo Passou De novo Assopra, desce o braço Relaxa o tronco Já lá vem dar uma mexidinha Subiu o braço direito Segura lá Isso Olha lá na mão lá em cima Sempre a barriguinha presa, tá? Troca de lado Olha a mão lá em cima Olha a lua A lua já tem Ela tá bem prometida Respira Assopra Respira Respira Olha gente, que espaço de sol lindo Olha que delícia Aí ó Vai lá no pezinho Devagarinho Fica lá embaixo Segura lá embaixo Devagarinho Deixa eu mostrar a turma aqui no cantinho Se esforçando Se esforçando Vai assim Aí pézinho Direito Segura lá Isso Fica E aí vocês aí no canal Tem um monte de aula pra escolher o perfil de vocês Troca de lado Fica lá Estica 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 A perna direita Esquerda Esquerda Puxa a pontinha do pé também Eu puxei a outra Puxou Puxei, né? Não Tem que puxar Aí vai Às vezes dá um tilt na minha cabeça Segura aí a barriguinha Aí Sentiu que vai cair Então na aurora Prende a barriga Negócio equilibra na hora Põe o braço lá em cima Respira fundo Assopra fundo Assopra fundo Mantenha o braço lá Respira Assopra Puxou a cabeça Que às vezes eu dei já É a quarta aula Será que eu já dei isso aqui? Será que não? Troca de lado Vai lá Mas eu acho que não Eu tô sentindo esticado De novo Puxa embaixo Ai eu adoro fazer isso Quando vocês estiverem intenso Se irritados com alguma coisa Segura assim Antes de tensionar aqui A parte dessa região E toma uma cerveja Olha lá pra trás Não é mentira não, tá? Olha lá Joga lá atrás do braço Segundo comprovações científicas Você toma uma cerveja puro malte Repõe a sua energia Eu tenho feito isso todo dia Mentira Segura Não é mentira É verdade Mas que é bom é bom É diurético Aí relaxa Cobre o joelhinho Empurra lá Olha a gente tá sendo filmado Lá de cima Alguém tá filmando a gente Lá dos topos aqui Troca de lado Vai lá Olha lá pra trás Aí subiu Mantenha afastadinho Cotovelo dobro e puxa Aquilo que eu digo Sempre por cima Isso Sempre eu vou alongar primeiro Pra começar a fazer a ginástica depois Esticou Trocou de lado Segura lá Puxa o outro Outro cotovelo do na aurora Com a outra mãozinha Isso Aí Muito bom Desceu Puxa o braço lá Segura embaixo Vira Olha pra frente Puxa lá pra trás Isso É uma torção mesmo Assim Aí Voltou Abriu Respira Fechou O outro braço Engancha O direito Embaixo do esquerdo Vira o tronco todo Isso Olha pra frente Olha a torção Isso Mantém Aí Muito bem Abriu Respirou Assoprou Desce De novo Respirou Assoprou Assoprou Desce Mais uma vez Muito bem Vamos ver na cintura Lado direito Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Traga Vai 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 Isso Aí começa E a parte Aeróbica de levinho Pra baixo Pra baixo Pra cima Prende tudo Então barriga Barriga presa Fecha o olho Esse aqui Se eu não fechar o olho Isso dá Vai Dá Tem gente Tem gente que se fechar Da tontura Eu que sou o contrário Ó Uma orelha Na outra Ó No ombro No outro Isso Vai Vai Isso Encosta Agora a orelhinha aqui Dona Aurora Olha Encosta Pro lado Pro outro Isso Aí Muito bem Mexeu o bumbum Eu queria que vocês duas Dessem um passo pra trás Grandão Vem mais pra trás Dona senhora E você também Dona Aurora Isso Aí vocês conseguem viver melhor Sem perder equilíbrio E aí E aí Isso Tá ótimo Mexe o bumbum Mexe o bumbum Só isso Deixa eu vir mais pra cá Assim Aí Pronto Aí sim Aí a senhora vê Todo mundo vê direitinho Muito bem Muito bem Parou Mexe só em cima Roda Um Dois Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí rodou pra frente Rois Um Dois Três Isso Vai Mais uma vez Um Prende a barriga Quatro Cinco Seis Aí Dobrou mais um pouquinho Vira Vira Ó Vira Fecha a mão Olha pra frente O tempo todo Isso Vai Isso 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 Vai Só pra relaxar a coluna Manda em cima Um Dois Isso Fecha a mão Fecha Vai 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 mexer na linha do quadril Da cintura Mantenha a mãozinha fechada Olhando pra frente Manda pra cima Vai Cada hora vai esticando uma parte da coluna E o cotovelo puxa lá pra trás Vai Vai Isso Vai Não é uma sensação boa? Aí Balançou Solta É que é engraçado A coluna da gente Quando estala A gente já Já tocou com um problema Não é É líquido que fica entre as vértebras E as torções que a gente faz Chama-se Autoquilopraxia É bom Porque isso relaxa E quando fica com líquido entre as vértebras Começa a dar sensação de tensão Porque começa a separar Aí, meu bem Que dói Por isso que a gente tem que se mexer Então mexe Vai Olha, tô querendo pisar no celular aqui embaixo Vai Continua aqui Sete Oito E junta 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 Quatro Vamos mudar a música aqui, tá? Vamos começar a parte aeróbica Vem Vem Aumentar só um pouquinho, tá? Aí, vai Isso Isso Aí, bonitinho Vai Seis Sete Dois e dois, ó Um 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 Isso Vem mais pra cá, você Aí Aí Agora faz Vai 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 Mais uma vez, ó Puxa Pequenininho, ó Aqui eu tô mais calminho hoje, tá? Vai 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 Mas o seguinte Fica que a gente não vai suar Juta Só um Então nós vamos fazer Um e um Depois dois e dois Vai Vai Solta o braço Sobra esse joelhinho Dois e dois agora, vai E um E dois Eita, só no cango Ó lá Isso aqui é tango Vai E vai Olha aí Vina Eles assistem a gente também Vai Olha o tango Vai Um e um Vai Um Ai, ai, ai Ai, gente A vida sem música e sem dança Fica muito sem graça Tá não Vamos repetir Dois e dois Só pra fixar Dois e dois Agora Um Foi Bracinho lá atrás Isso Vem Ó Pequenininho Qualquer um pode fazer Ó Tá vendo? Ó Um e um só De novo Vai Tudo pequenininho Sem forçar demais Isso Olha lá Aí Aí Então dá pra você fazer intenso Ou não Vamos dois e dois Que eu vou colocar outro bracinho Dois e dois Vem Vem Isso Vai Vai De novo Vem Um O outro passo vai ser o pezinho na frente Um e um Depois dois e dois Vai Só um Só que eu quero que ele toque Ó Ó Ó lá Isso é uma coisa Isso é outra Tá? Não Eu quero aqui Isso 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 Mais outro Vai Mão vem lá atrás Isso vai trabalhar a coxa Tá? Mão vem Isso Isso Vocês podem sentir a diferença Tá? Ela pula Agora dois e dois Pra direita e esquerda Um E dois Isso Vai Calcanhar Conta Conta Ó Calcanhar Conta calcanhar Calcanhar Conta calcanhar Vai Ó lá De novo Mais um movimento Pra mexer o pano Vem Ó Vai 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 Isso Ó Bem simples Isso Dona Ilha Vai Cinco Relaxou Agora sim Chuta Só pra relaxar Sete Oito E um Aí já vai fazer a sequência toda Tá? Tudo pra joelho E coxa Pra melhorar Dois e dois Ó Dois É diferente agora Ó Viu a diferença de um pro outro Vai ser mais fácil Vai E aí Dona Maria Vem olhos aí Baixou E um Lá embaixo Calcanhar Calcanhar Vai lá Essa é a dança russa Vai Revolta Tá? Cinco Dois e dois Conta calcanhar Um Voltou Conta Voltou Vai Isso Trabalhação Cognitiva Do cérebro Vai Volta Vai Isso Só mais um pouco Vai Um Vai sentir uma queimadinha no espelho Tá? É normal Tô mexendo no músculo dele Vai Isso Muito bem Descansou Solta Isso Solta Solta Frente essa barriguinha Vai Vai Isso Isso Aqui Dona Aurora Chuta de lado Só segura Essa hora Sentir que vai desequilibrar Tá? Tenta não ficar segurando não O corpo vai filmar Sem apoio Vai Vai Isso Vai Solta o pênulo Vai Faz um Mais um Mais um Vai Vai Traz seus bonequinhos Olha Chuta Só pra relaxar mesmo Mais um oito Vai Muito bem Agora a gente vai mexer só com os braços Balança O passo embaixo vai continuar esse o tempo todo Solta Eu acho isso uma delícia também Só fica um De novo Banda um direito Um esquerdo De novo vai Faz uma volta com ele Um Dois Três Vai Quatro De novo Cinco Seis Sete Oito Só balança Um Isso Espiria Sobra Vai Mais um pouco Vai Isso Só pra soltar mesmo De novo E vai Isso Isso Segura Mais uma vez Um só de cada E um E fica lá Só mais um pouco E vai Continua Cinco Seis Sete E balançou De novo Puxa Puxa Vai Mais uma Cinco Sete Aí juntou Pedinha Fica Dois 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 Sobradinho Ó Tá Isso Ó lá Isso Isso Fica Vamos voltar Juntar Embaixo Em cima Tá Um e um Ainda Pode soltar o braço Atenção Dois Com cada Perna E Um Dois De novo Vai E aí vai jogar Um e um Com a perna Na frente Agora Foi Um Isso Dois 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 Com cada Perna Um Isso Deixa Dobradinho Foi Tende a barriga Encaixa o quadril Isso E o distanção Lá em cima Chuta Isso Dois Dois Chutando Foi Solta bem Deixa a perna de baixo Bem esticadinha Vai Isso Isso E agora Vamos subir Tras mãozinhas Isso Um Pão de passeio Ginástica em prédio É o cheiro das comidas Que a gente sente Daqui a pouco Eu vou enganar Item Item Só comi uma macarbonada Grata Adoro uma macarbonada E um pão de manhã Maravilhoso E uma maçã A senhora não come pouco não Pelo amor de Deus Não pode isso acontecer Tem que dar tempo sempre Ah minha nossa senhora Não, mas a dona Ilha Não desmaia do meu lado nunca Jamais Jamais Aí, segurou Temos muita ginástica Bem pesada Nunca aconteceu nada Vai No momento É um batizado Depois da dona Maria Nossa senhora Chuta Mas ela está ótima O médico deu uma broca no filho Dizendo que o filho Não tinha mais que ela Pizesse de massa Ele falou Não senhora Deixa ela continuar Vai ajustar o que está E vai continuar Puxa Aí, para relaxar Puxa Então tem que continuar É ginástica Se parar Vai travar Então tem que malhar Ela derrimou Não era para rimar Vai Solta Isso Balança Balança Isso Só mais um pouco Vai Isso Isso Balancinho Balancinho Isso O mais importante É o que eu vou trabalhar hoje Eita Está a semana das pernas hoje Só junta Respira De novo Sopra Mais uma vez E assopra Só junta Muito bem Vamos começar Com o negócio Vou começar pelo básico Bem básico Que são chutes frontais E chutes laterais Cada um na sua altura E dentro do seu ritmo Tá Mais um segredo Para entender a barriga Para você acontecer E assoprar Quando chuta Ele virar Quando desce Cada um Na sua altura Tá Vou mostrar o primeiro Como é Para dar a sequência Desceu Oito na frente Subiu Voltou Subiu Voltou Oito aqui Depois Oito para um lado Tá Mais Pode ser pequenininho Pode ser assim Fique pequenininho Já vem Pode ser Tá Oito E oito Aí vai trocar de lado Oito E oito Tudo travadinho Para dar tudo certo Vamos lá Posicionou Travou pronto Sete Dois E um Voltou Dois Devagar Três Quatro Cinco Isso mesmo Seis Nossa senhora Vai ter Sete Oito Joga para o lado Um Dois Três Ai Quatro Cinco Para equilibrar Seis Sete Oito Descansou Balança Balança a coxa Mexe minha perninha Assim Atenção Posicionou Do lado Dois Um Dois Para frente Três Quatro Um Cinco Seis Sete Oito Chuta o lado E um Dois Três Quatro Cinco Isso Seis Calcanhar no chão Sete Oito Descansou Corridinha 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 Seria assim Mas não é como fazer não Acalma Corridinha Muito bem Vou fazer uma avaliação Vai montando o equilíbrio Se equilibra o encosta e senta de novo Dezesseis Dezesseis Oito Sete Cois Veja a barriguinha Dois Vai Um Trabalha o equilíbrio Atenção Vai lá pro lado Dois Mais um Oito Isso Prende Parou Pronto Você trabalha mais Dois Tá Vai Posicionou Do lado Oito Oito Abriu Do lado E Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Muito pouco Chuta Relaxa Relaxa Respira E assim A gente vai mexendo No músculo Vou apresentar Outros dois Tá O próximo Vai ser aqui A mão direita Na cintura Mão esquerda Vai estar na frente Vai e volta Vai e volta Vai e volta Depois Empurra e volta Empurra e volta Pode ser Nesse ângulo Ou nesse ângulo Tá Não importa Segurou Oito De cada lado Primeiro Oito Estendido E oito Indivindo Pera Posicionou Morro segura Braço na frente Lembra? Tira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Traz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Descansa Chuva Vai Isso Trabalha o seu Aqui que trabalha as costas Tá Outro lado Mão esquerda Mão esquerda na cintura Mão direita lá na frente Mão direita lá na frente É por isso que eu não paro Eu vejo o soco no Vou eu falar Seis Nove Solta Vai Estou falando em todas as aulas A gente tem um soco no Vamos ter um cúmulo Tá Vai soar em breve Solta Solta Esse aqui vocês já fizeram Mas tem que fazer isso Mais parte da sequência Vou mostrar os dois Como são Primeiro Vai Volta Segundo Se der Tá Sem segurar Se não der Deixa manter e segura Deixa manter e segura Tá Frente bem Espera Então oito só Oito Tá Ai esquece de mostrar o outro Pelo lado Primeiro frente Depois lado Vai na frente Foi Um Voltou Dois Devagar Três Quatro Olha lá Cinco Sopra Sete Vai pro lado Abre Um Dois Três Isso Quatro Sopra Sopra Sete Oito Descansou Chuta Você percebe que eu sou Meio Não É Se não Fica tudo muito mole Tá Descansou Vai ficar mole Depois da aula Solta Vai Perna esquerda Agora Frente Frente Um comprimento Depois faz curtinho Posicionou Foi E um Dois Três Quatro Cinco Grandão Seis Sete Oito Vai pro lado E um Dois Sobra Mais Oito Aí parou Chuta Agora vai fazer curtinho Dezesseis de cada lado Dezesseis curtinho na frente Dezesseis curtinho do lado Aí vai trocar de lado Atenção Posicionou Subiu Sete Oito Mais um oito Vai tentar passar pro lado No equilíbrio Tá Parou Abriu Puxa Nossa senhora Nossa senhora Um Vai Dois Ai Dois Dois Caiu Ó o braço Aí parou Alonga Subiu O negócio é segurar o equilíbrio E torta lá no carro Aí voltou Respira Assopra Outra perninha Acha o equilíbrio já Encaixou Prendeu Foi Um Olha no ponto fixo Vou olhar no seu olho Vai Abriu Do lado Esse é mais difícil É a pegadinha do bastão Vai Vai Um Sim Seis Outra perninha Outra perninha Aí parou Alonga Fica Segura Aí muito bem Respirou Assoprou Respirou Vamos aqui pra trás agora Tá Trabalhou aqui pra trabalhar atrás Atenção Muita atenção Esse exercício chama-se lifting Lifting É subir Puxar Vai puxar essa parte aqui Esse exercício ele tira a celulite Alinha a musculatura daqui de trás E torneia as coxas Tá Só que tem que ter atenção Ó Abertura na largura do ombro Eu vou fazer Os dois primeiros O primeiro Muitos já fizeram esse Tá O errado é isso Ó Esse não pode É Assopra E respira Agora olha só nessa parte minha Ó Tá vendo Não é pra olhar pro chão É pra olhar pra frente E voltar No momento que vocês fizerem isso Vai ser Tá Então faz de leve Assopra Respira Tá Então vamos descer todo mundo primeiro Sobe o corpo Alongar um pouco Olha pra frente Isso Continua olhando pra frente E sobe Muito bem Vamos lá Respirou Foi Um Dois Três Quatro Me postei outro Mas tudo bem Cinco Vou fazer junto Seis Ó Sete Oito Parou Agora a gente vai Pro lado Voltou Pro outro Voltou Lembrando Assopra Respira Assopra Respira Vamos devagar primeiro Ó Respirou Foi Assopra Respira Olhando pra frente Ó Assopra Respira Assopra O tempo O tempo todo Olhando pra frente Quando vocês olham Pra frente De novo Ó Vocês não ficam tontos Pra subir Ó Tá Parou Balança Vamos fazer um pouquinho Mais acelerado Só isso Tá Nada muito Como Vai e volta Faz pequenininho Foi E um Dois Três Quatro Ó Pequenininho Um Dois Continua fazendo aí Três Segue ela Gente Ó Vai Ó Pequenininho Pra não dizer que eu não fiz Tá Foi Foi Sobe mais o tronco Dona Ilha E foi Tá acabando Parou lá embaixo No meio Ficou Pra relaxar Vai sentir uma dor Bem chatinha Aqui atrás Amanhã E depois Mas Depois que passar Vocês vão sentir a diferença Do alongamento De vocês Subiu cabeça Subiu tronco Respirou Assuprou Muito bem Vamos fazer um bem simplesinho Ó Juntei 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 Olha A distância de um joelho pro outro Nenhuma Tá Eu vou descer Vou puxar Se puder ficar no ar Melhor Tá Se não puder Ó Olha o bumbum Tá errado meu Tá vendo Ó É lá dentro E aí vai 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 Tá Trinta e dois Vai Poxa Uma só Uma de trinta e dois Vai Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Isso Seis Mantém lá em cima Pô Então meu quadril lá atrás Ai Enquanto você empurra o bumbum pra frente pesa na hora mais Se soltar fica leve Vai Três Quatro Não cai Não cai Talvez Depois eu conto da síndrome da bunda morta Viu Se ninguém sabe é verdade Aí parou Relaxa Síndrome da bunda morta é um negócio seríssimo É um nome esquisito mas é sério É quando a bunda esquece que é bunda E a bunda não serve só pra uma coisa Serve pra trabalhar o músculo da caminhada Aí às vezes a gente acha que está com problema de coluna Tá com a bunda morta Aí é Aí tem o nome mais científico Ó Troca de lado Que é a amnésia dos glúteos A amnésia da bunda Exato A bunda fica esquecida Aí tem que trabalhar né querido Ó Segurou Prende a barriga Encaixou Aqui ninguém vai ter bunda morta nunca Vai Um Quatro Cinco Cinco Dois Dois Vai Seis Mais dois Perta esse bumbum Bumbum de gavetinha agora Guarda ele Vai Dois Até a bunda já morre Morreu não Se tivesse Aí parou Se tivesse morta Você não estava de pé É certo Que verdade Sem mentira Tá A loga A loga que travou embaixo Ó É muito sério Aí a gente vai no médico O médico dá remédio pra ciático O médico vai dar coisa pra coluna E é um músculo do glúteo E é um músculo do glúteo que tá fraco De ficar muito tempo sentado De ficar muito tempo sem fazer nada Sumiu Deixa eu ver que hora é Já Ó Vou passar um alongamento Que faltaria parte do chão Que ainda a gente não faz Mas semana que vem A gente vai deitar Dá pra fazer barriga E perna da coxa Bumbum Tudo bonitinho Olha gente Oi Cochonete Isso Pode trazer semana que vem Tá Aí eu consigo fazer uma hora inteirinha com vocês de aula Tá Que dia? Segunda? É segunda-feira Aí é todo dia Todo dia tem coisa de chão Eu vou ajudar a deitar Eu vou ajudar a levantar Eu juro O problema é só ficar com doutora Aí traz uma toalhinha a mais Pra deixar a cabeça apoiada É isso que eu descobri Não deitar inteira Apoie a cabeça no chão Tá Eu tenho um colchãozinho Que é a criança dormindo Pode, pode Sobe o braço lá É? Vira de lado E o pé também Braço lá atrás Segura Olha na frente Fica um pouquinho Respira Assopra Respira Assopra Mais duas Respira Assopra E a última Desce o braço Segue lá embaixo Fica um pouquinho Esse tipo de alongamento É um alongamento que é um sistema Do pilates Do balé clássico Da yoga Da yoga Nossa aqui já é confusa Dormir Aí dobra o joelho Lá na frente Pra poder subir Apóia a mão no joelho E empurra o tronco Pra não forçar mais as cordas Juntou, 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 juntou Respira Assopra De novo Afastemos De novo Peraí, deixa eu parar esse relógio aqui Ai, minhas costas Olha A aula de vocês Não está mais uma aula basiquinha não Minhas pernas estão doendo Virou Subiu Virou Mantém lá Ai, isso vai ver Segura no meio Olha pra cima Respira Assopra Parecido Respira Assopra Mais uma Vai E relaxou Vocês percebem como alonga Quando segura na postura Fica embaixo Pra relaxar Como a gente forçou muito O alongamento inicial É pra acordar o corpo Alongamento final É pra dormir Relaxou Dobre o joelhinho lá na frente Apoia a mão nos joelhos E empurra devagarinho Virou Fechou 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 Assim Isso Respira Assopra Vai lá embaixo Isso De novo Respira Desce pelo lado Assoprando Mais duas Vai Respira Assopra 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 Mais uma Vamos fazer outras variações Desse aqui Assoprou Deixa o braço embaixo Seguindo junto comigo Respira Braço direito Lá no pé esquerdo Segurou Respira Sobe Lá pra cima Voltou Isso aqui é pra alinhar o ciático Tá? Vai lá Subiu Vira Aí Aí Vai O meu tá desse lado Frescando Aí Voltemos Mais duas Dessa Imagina que alguém tá puxando a ponta do dedo Vai Respira E desce Segura Engancha Aí Subiu Respirando Desceu Assoprando E a última vez Do outro lado E subiu Desceu Vai lá Deixa a perna retinha Puxa Segura Isso Vocês percebem que na segunda vez Já fica mais fácil Subiu É isso que eu quero que fique Mais fácil Programação de neurolinguística Aloga lá atrás Projeta o pescoço pra frente Isso Sobe o braço Sobe Sobe Olha pra cima agora Respira E agora Vira pro lado Olhando pra cima Uma posição bem esquisita Aí Sobe mais o tronco Dona Iria Isso E sobe o braço Aí Volta pro outro lado É isso Tá maravilhoso Vai Aí E se destrava Aí Volta Solta Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Isso Dá uma tremidinha Parou Respirou Solta Solta De novo Solta Mais uma E a última Segurou Namastê Olha Semana Sexta-feira Relaxei 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 a coluna E parou de doer E quando a gente alonga Melhora mais ainda Espera que a senhora melhore Que quando movimenta As dores começam a ir embora É mesmo Tchau 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 Vamos com Deus Obrigado Até sexta Tô procurando Viu Procura Tô procurando Você vai ver a mudança Que vai ter Foi o que aconteceu comigo Ganesha Gente Cê não tem ideia Obrigado É assim que eu achar Eu te mando Obrigado Por favor Coloca pra você ver Depois eu conto pra vocês O que que Ganesha faz Tá Ganesha Ganesha Beijo gente Muito obrigado Pela atenção Ah eu fiz a foto de ontem Eu vou fazer uma foto por semana Pra gente deixar guardada Tchau Adoro fazer foto Bom gente é isso Obrigado Tá Sempre Agradeço a presença de vocês Aqui no canal Fazendo aula Se sentindo bem Se sentindo feliz E indicando pra todo mundo Obrigado Mano A minha irmã Yara Tá editando os vídeos Tá ficando tão lindo Cês vão ver várias coisinhas diferentes Aí Tá Beijo